Graça Sua Graça, Senhor Aleluia Alessandro, Senhor Sinto a presença, Senhor Graça, Graça, Graça E o nome é esse pastor Não me faltará O lugar de determinados pastos Me hará descansar Tu alma O reposo de pastos Me hará Me juntará mi alma Me guiará Por sedentas de justicia Por amor De su nombre E o que o Shoah O que o roupa Que o sundre Eu rechazada O esconderijo O que o cuento Porque tu estancás Conmigo, Senhor Tu alma E o 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 of air Amém. 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 Amém.